Fala aí, pergunta bem, eu sou Romano da Rádio Tatiária. Os dois próximos jogos são contra equipes do G4 do Brasileiro. Qual é o pensamento de vocês para esses confrontos? É o mesmo pensamento de todas as partidas, né? Independente se o nosso adversário está no G4, está no meio da tabela ou está em último colocado, o pensamento é o mesmo de entrar e fazer o melhor e conquistar três pontos. Outra pergunta do Emissão Romano, do Tatiária e também do Felipe Minto, da Rádio Novo Tempo de Santa Luzia, do canal Vizinha Esportiva. Contra o Santos você atuou livre, arrumando o jogo. Marquinhos Santos encontrou finalmente a melhor forma de extrair o seu futebol? Pior que não, eu atuei na mesma posição que vinha jogando nas últimas partidas. Talvez pela opinião de cada um de quem estava de fora ter feito um jogo melhor do que os anteriores, possa dar essa impressão de ter atuado uma função diferente, né? Mas não, eu atuei na mesma posição que vinha praticamente desde o início do ano. Talvez eu estava um pouco mais inspirado que nos outros dias. Talvez tenha sido essa a sensação de quem estava de fora. Pergunta do Lucas Bredas, do Supersportes, também em meio desse assunto. Você recuperou espaço na equipe e tem sido peça fundamental nos últimos jogos. Atuando mais próximo à base da jogada, você tem participado muito do jogo e usufruído das suas características também para editar o ritmo do time no meio de campo. Você acredita que a preferência do técnico Marquinhos Santos, por um estilo de jogo mais apoiado, com ataques posicionais, pode te favorecer nesse sentido? Eu acho que nesse sentido sim, né? O Marquinhos, em relação à posse de bola, tem um pensamento um pouco diferente do Mancini. O Mancini gostava de um jogo mais direto, um jogo mais vertical, vamos dizer assim. E o Marquinhos não. O Marquinhos quer essa verticalidade, mas ele também vem nos cobrando muito para ter esse jogo apoiado, esse jogo de posse. Principalmente quando a gente estiver na frente do placar, né? Para fazer com que o adversário se desgaste, né? Correndo atrás da bola. Talvez nesse sentido sim, o estilo de jogo do Marquinhos possa me favorecer. Pergunta agora do Henrique Faria, da TV Horizonte. Outro jogador que está jogando muito bem no meio-campo do América é o Lucas Calvo. Para você, jogar ao lado dele tem facilitado o seu estilo de jogo? Acho que sim, acho que não só a mim, né? Mas todos os outros ali que estão em volta dele. O Calvo é um jogador muito inteligente, tanto quando está com a bola, quando está sem, né? Ele sabe ocupar bem os espaços sem a bola, sabe te dar espaço também para você ocupar, né? Então, acho que todo mundo ali que joga próximo ao Calvo cresceu quando ele entrou na equipe. Acho que desde que ele entrou, não me lembro ainda de ter feito uma partida abaixo do que ele possa render. Então, acho que quem ganha com tudo isso é o América. Pergunta do Vinícius Silveira, da Rádio 98. Após a vitória sobre o Santos, o técnico Marquinhos Santos pôde ter sua primeira semana cheia para trabalhar. Nesses dias de trabalho, o que você pode avaliar dos treinamentos que vêm sendo executados? Tem alguma orientação diferente do que vocês vinham trabalhando anteriormente? Algumas orientações diferentes é natural pelo fato de cada treinador ter o seu jeito de trabalhar, né? A sua forma de trabalhar. Acho que isso tem que ser uma coisa mais interna nossa aqui. Não cabe a nós ficar falando muito. Mas que a gente acredita que vai nos acrescentar muito também, né? Tanto como todos os treinadores que vêm passando por aqui vêm nos ajudando muito. Como ele foi o nosso adversário também, ele sabe quais foram os nossos pontos fracos, né? E ele, atuando como adversário, ele pode nos corrigir com mais velocidade, com mais rapidez, para que nos próximos jogos a gente não cometa esses erros, né? Pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Novo Tempo de Santa Luzia, do Canal Resenha Esportiva. São jogos contra Fortaleza e Atlético em sequência. Para vocês, vocês conseguindo essas vitórias, é a grande chance que vocês veem sacramentar a permanência na Série A? Ah, não vai se resumir a esses dois jogos, né? A gente tem ainda 10 partidas pela frente. Não vai adiantar muita coisa se a gente vencer esses dois e perder o restante, né? Nem se for o contrário, se a gente perder esses dois e vencer o restante das partidas. Então, a gente tem que pensar um joguinho de cada vez. A gente vem fazendo isso muito bem. Se não me engano, nas últimas 11 partidas, tivemos apenas uma derrota. Então, é esse o pensamento de subir degrau por degrau, para a gente alcançar os nossos objetivos no final. Tchau, tchau.